Ai, DJ Richa de Chaves, vai tocando, só na categoria, meu nego Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem Mas se você é tão esperta, diga, por que com medo está? Uh, cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega Você tem muito o que fazer, tem poucas horas antes do dia acabar Uh, você não sabe quando está certo, você tem que entender que amores vem e vai Eu sei, fica porque lá fora agora vai chover Quando perceberá que o seu tempo vai chegar Devagar você está indo a fim O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar Seus segredos vem me revelar Quero compreender porque você quer mais Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão Quando perceberá que o seu tempo vai chegar Pra que brigar, levar tudo a sério? Em uma relação não existe mistérios Não dê ouvidos pro que o povo vai falar O Inigualável de Mosqueiro Eu não vacilei, juro não sou culpado Não posso pagar se não fiz nada de errado Meu coração é seu pra que desconfiar Para de mentir, para de me enganar Você foi visto com outra em meu lugar No domingo na festa do Big Som Saudade Eu sei, fui uma tola por me apaixonar Mas um dia essa dor toda sem vai passar E eu vou achar um homem que me ame de verdade E de você não vou nem levar lembranças É mentira, inventaram, saiba que eu amo você Eu tô no Big Som, saudade, tô tentando te esquecer É mentira, inventaram, saiba, não vou te deixar Dizias Patrício, Mauro e André do Comércio vão tocar É mentira, inventaram, saiba que eu amo você Eu tô no Big Som, saudade, tô tentando te esquecer É mentira, inventaram, saiba, não vou te deixar Dizias Patrício, Mauro e André do Comércio vão tocar Asas livres, é massa, é três DJ Richard Chaves Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia Sempre que eu beijava você Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminui a dor que do meu peito invade Ou invade ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor E tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você DJ Richard Chaves O inigualável de Mosqueiro Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida seria o medo Seria acordar e gostar com você Chega da trementeira O mal na barriga Que ama demais Não suporta uma briga Ciúme demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Seu amor é isso É uma espécie de vício Minha maneira de querer Pra que brigar Chorar embora Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que brigar Pra que brigar Chorar embora Chorar embora Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você DJ Richard Chaves O iniquilável de Mosqueiro Eu cheguei em frente Ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Eu voltei Tudo estava igual Como era antes Quase nada se modificou Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é o meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Por que você não veste Sua roupa e sar O inigualável de Mosqueiro Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Quando pensei Que estava apaixonado Você sempre vira Pro outro lado E eu Enquanto você dorme Penso em Nós dois Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou Que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esquecer O principal Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou Meu sonho Em pesamentos Você foi insensível Você foi insensível No amor A minha paciência Esgotou Você me percebeu Mas já faz tempo Que acabou Pega sua roupa Pega sua roupa E vai embora De ver Você não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Ainda Que eu te ame Ainda Que eu te ame Banda 007 DJ Richard Chaves Por que? Será que é tão difícil perceber Que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando E ele não está vendo Que ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar E ele não vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias Que já tá cansada de escutar Pra que se enganar? Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Qual de nós Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós Qual de nós deixou primeiro de sonhar Quero te dizer amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Esse amor Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão Pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É terno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É terno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Chávez Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decidi ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns, felicidades É isso aí Ai, DJ Richard Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar E falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou voltar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Não me esquecer Sim, talvez a gente tenha se perdido Você parou no meio do caminho Bastou virar as costas pra me esquecer O Inigualável de Mosqueiro O Vai E leve na bagagem As suas mentiras Seus livros e CDs Suas fotografias Leve também A coleção do Romero Brito Que eu te dei Mas deixe meus sonhos Que você foi incapaz de realizar Deixe a porta aberta Quem sabe apareça Alguém no seu lugar Fica longe de mim Fica longe de mim Não me toca Não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fique nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Fica longe de mim Não me toca Não me toca Não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fique nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Fica longe de mim DJ Richard Chaves Com humildade e simplicidade Caiu no gosto da galera Já troquei a chave do apartamento Eu até sonhei com o nosso casamento Não foi assim Você matou o amor que existia em mim Eu não percebi que você ia embora Eu não te queria como eu quero agora Entenda amor Eu sei que eu errei, mas algo me mudou Você não vai mudar Eu sei que vou Não tente me enganar, por favor Eu não vou pagar pra ver Eu quero uma chance Não deixe o nosso amor morrer Eu já te quis Agora não quero mais Vou ser feliz Vê se me deixe em paz Eu não te quis Pois eu não fui capaz De fazer feliz Que hoje eu quero demais Quero alguém que não critique as minhas celulites E que aceite as minhas crises Pois isso é normal Eu não vou te condenar Eu juro, acredite Tô morrendo de saudade Se você tomar Não podia acreditar em tudo que você tá me dizendo Mas eu tenho muito medo de voltar pra você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei B.J. Richard Chaves Que um sentimento é mais que esse prazer Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente E você DJ Richard Chaves Eu tenho andado tão carente Tão fora do ar O coração desesperado Pra te encontrar Querendo o teu amor Vê se me liga Pelo menos me dar um sinal O teu silêncio me machuca Me faz tanto mal Me causa tanta dor E às vezes choro Com saudade de nós dois Quando escuto nossa música tocar Eu vejo um filme Nossa história de amor Que ainda vive em mim Você não sai de mim Sem você por perto Meu mundo é deserto É o mar que secou O sol não tem brilho O amor não tem trilhos Sem rumo e sem direção Sem você do meu lado Está tudo errado Vou enlouquecer É fogo cruzado É campo minado Pra onde correr E o que é que eu vou fazer E o que é que eu vou fazer Aqui sem ter você Tô virado Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou o par perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro Nessa vida Agora somos dois Três, três, quatro Quantos você quiser E a partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher DJ Richard Chaves O inigualável De Mosqueiro O inigualável De Mosqueiro Prefere estar com ele Vem a ficar comigo O que ele tem Que te faz tão feliz Não sei o que se passa Na sua cabeça Pois mesmo assim Ainda vem me procurar Ele me oferece Um amor eterno Eu sei Coisa que você Nunca vai poder Quem sabe Você só me quer Pra levar pra cama Vem dizer que você não gosta E ele ao meu lado Sempre vai viver As as vezes É massa É dez Dá-lhe DJ Richard Chaves Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol Por cem mil rosas amarelas Ter com a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor E com o vazio Vai existir dentro de mim Tudo é tão errado assim Que não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim Que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Nos sonhos que sonhamos Estamos espalhados Estamos espalhados Perdoar Vidas divididas Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Chaves Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E olha que eu nem sou de rolo O inigualável de Mosqueiro Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho O inigualável Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E olha que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Aí eu disse Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Se o namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Você sabe que você é tão pior Você sabe que você não tem bathroom E você sabe que você não tem momento Você sabe que você tem tonnes Tem theology